Eu sou o único amor, caralho, 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 caralho. Eu sou o único amor, caralho, 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 caralho. Eu sou borracha, eu sincero, viveu com todas que ele é O meu nome, o meu tricolor, é o único amor E a verdade é tricolor, e a verdade é tricolor E a verdade é tricolor Eu sou borracha, eu sincero, viveu com todas que ele é O meu tricolor, é o único amor E a verdade é tricolor E a verdade é tricolor E a verdade é tricolor Eu sou borracha, eu sincero, viveu com todas que ele é Eu sou do meu tricolor É o único amor E a verdade é tricolor E a verdade é tricolor E a verdade é tricolor Eu sou borracha, eu sincero, viveu com todas que ele é Eu sou do meu tricolor Meu único amor E a verdade é tricolor 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 Eu sou borracha, eu sincero, viveu com todas que ele é Eu sou do meu tricolor Eu sou do meu tricolor E o meu único amor E a verdade é tricolor Eu sou do meu tricolor Eu sou do meu tricolor